O governo de sombra está em Guimarães. Estamos do Centro Cultural de Vila Flor para assistir este novo conceito radiofónico ao vivo. Bem-vindos a Guimarães, capital europeu da cultura 2012. A polícia foi significativa. E nem o presidente da Fundação Cidade Guimarães, João Serra, pôde faltar. O Centro Cultural de Vila Flor em Guimarães livra-se da prisão. Eu não gostava de ser um funcionário judicial que vai falar muito do agosto. No grande auditório do Centro Cultural Vila Flor estiveram presentes cerca de 500 pessoas para assistir ao governo de sombra formado por João Miguel Tavares, Pedro Mechia e Ricardo Auros Pereira. Eles querem, podem, mas não mandam. E nós fomos à conversa com eles. Nesta experiência, o que é que me dizes do que fez um espetáculo radiofónico que sempre nos mostraste. O que é que dizes deste espetáculo ter bocarias com o povo? A diferença entre os dois. É engraçado que chamamos de espetáculo radiofónico. Nós acho que nunca vimos isso assim. Mas acho que com o correr do tempo a coisa foi um bocadinho para esse caminho. Obrigado à boleia do Ricardo. Eu gostei muito de todo o programa do lado do estico dele. e com toda a piada que toda a gente já reconhece. É muito engraçado, porque muitas vezes nós ainda depois vinhamos para o Guimarães, e alguém vinha a comentar, e tinha ouvido ao Pedro Mechia, vinha a contar essa história de alguém que foi ter com ele e disse, é com este imenso do programa. Mas o Ricardo tem mais piada do que vocês. E então eu acho que o programa foi um bocadinho empurrado para esse lado. Mas eu acho que aquilo que dá a dinâmica própria e esse país um bocadinho especial é de facto o facto de as pessoas serem muito diferentes entre elas, virem um background diferente, um bocadinho de escritor, um bocadinho de vista, eu sou jornalista, e portanto é essa conjugação, e ao mesmo tempo a química que se estabelece entre as pessoas, que fazem este posto ao espetáculo, que pode ser chamado espetáculo ao programa, porque o programa é totalmente chamado espetáculo. Então, mas aches que o público deu uma maior dinâmica, uma maior diversidade ao programa. Sim, eu gosto de fazer isto ao vivo, mas não pode ser sempre, mas tem graça, porque nós testamos logo a interatividade, há uma reação imediata àquilo que nós dizemos, isso também é presenteiro para quem está ali, embora a gente se divertia bem se a gravar o programa e rimos uns com os outros, mas assim, partilhamos o riso com a plateia e isso é muito legal. Como tens a cultura e a crítica, o que é que achas esta é o capital da gestão da cultura? Eu disse isso durante o programa, eu acho muito importante haver um lado de descentralização, porque vivemos num país pequenino e aqui temos sempre aquela sensação que tudo acontece em Lisboa e no Porto, sobretudo até em Lisboa, no Porto de alguma coisa, mas depois o resto do país é país. Eu respeito todas as iniciativas que foram para descentralizar um país que realmente tem que ser um big na capital demasiado desenvolvido e para o resto do país só vai para qualquer coisa. Isso parece-me extremamente positivo, assim, se estavam a aproveitar as oportunidades e depois há sempre aquela coisa que é dita sempre, mas que não deixa de ser verdade, apesar de ser dita muitas vezes, que é espero que a coisa não termine aqui, ou seja, espero que alguma coisa fique com a capital da cultura mais para diante. Mas é verdade que eu acho que tanto quando Lisboa foi a capital da cultura como quando o Porto foi a capital da cultura houve de facto sementes que germinaram e houve riquezas que se obteram e coisas que aconteceram e que ficaram. Portanto, foi extremamente positivo. E como ministro do Governo de Sombra decretas alguma medida para este ano que é a capital europeia da cultura em Guimarães? Para Guimarães especificamente? Um decreto? A única coisa é isso. Eu acho que o decreto para Guimarães é o mesmo que o decreto do país, que é fazer milagres com o pouco que existe. E toda a gente sabe que não há dinheiro e toda a gente se tem que achar de muita falta de dinheiro. Mas acho que nós somos bons a improvisar com o que temos. e quando se fala da cultura eu acho que há muita coisa que se consegue fazer sem pouco dinheiro. E sobretudo, eu tenho curiosidade para ver se a capital da cultura conseguiu realmente englobar as pessoas todas e englobar a cidade. Porque eu acho que Guimarães muito à custa do facto do centro histórico sem património mundial e tudo isso já conseguiu atribuir a turistas. Mas muitas vezes as próprias pessoas que habitam aqui ficam um bocadinho à parte dessas movimentações. Portanto, é isso. Acho que se eu tivesse de gritar alguma coisa é mesmo o envolvimento da população com a capital da cultura. Eu acho que isso é sempre o secretário e aquilo de ser o mais importante que uma iniciativa desta esporte. Muito obrigado. Muito bem. Pedro, a sua ligação com a Cinemateca portuguesa e a sua ligação com a cultura, qual é a visão que tem desta capital europeia da cultura? Por acaso, no caso do cinema, não é por acaso, é pelo programador que escolheram, que foi o João Lopes, a área do cinema é até aquela das áreas que me interessam mais, nomeadamente a possibilidade de fazer, de jogar vários cineastas portugueses e estrangeiros a fazerem filmes, nomeadamente alguns que são aparentemente inacessíveis, como no caso e outros que fazem muito poucos filmes, como no caso do espanhol, do Vítor Eirice, e foi um, quando li o programa confirmado, foi dos aspectos da programação de cinema que mais me impressionou, sobretudo porque o panorama do cinema fora de Lisboa e do Porto, e mesmo não Lisboa e o Porto, sabe Deus, é desanimador e portanto é ótimo que fora dos chamados grandes centros se possa haver algum cinema que não é um cinema comercial. E como o Ministro do Governo de Sombra tem algum decreto para esta Capital Europeia da Cultura? Geralmente o que é sempre de decretar é que estas iniciativas tenham consequência e sequência. O grande problema destas iniciativas, mesmo quando correm bem, é esgotarem-se no momento em que fecham portas. Ou então, por exemplo, como até é o caso não apenas na cultura, mas mesmo no desporto em que se fizeram estádios, por exemplo, que não tinham autoridade ou utilização fora do movimento europeu, etc. E portanto, a ideia, o ideal numa Capital da Cultura é que as pessoas que são o público da Capital da Cultura continuem público de cultura depois do evento acontecer. Assim, tenham oferta também, que lhes seja proporcionada oferta. Isso é o ideal. O resto são pretextos, diria eu. O que é importante é o que fica, é o que permanece independentemente destes momentos que acabam a fazer. Então, em jeito de conclusão, essa é a sua ideia, a ideia que é que transparecer a essa de continuidade da Capital da Cultura? Sim, porque eu dou-me a ideia que todas estas iniciativas servem mais para, digamos, dar um empurrão, chamar a atenção e dar um empurrão de um movimento que desejabilmente continue, não se esgote, porque se é para fazer qualquer atividade que quando acaba, acaba de vez, eu acho que até é mais frustrante, porque nada pior que uma pessoa poder ver aquela velha imagem da literatura antiga de estar cheia de ser e ficar ao pé de um rio mas não lhe chegar. Então mais vale não haver nada. Agora, se as pessoas veem, não, isto pode haver outro tipo de cinema, pode haver outro tipo de conceito de espetáculos e depois, mas só até setembro ou outubro ou dezembro, em janeiro já não há, já tem que ser ao Porto e isto é o pior de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um formato diferente com o público lhe proporcionou um programa tão brilhante como tem vindo a ser costume. Epá, eu espero que este seja o modelo de todas as futuras perguntas. Portanto, é uma pergunta mas é também um elogio rasgadíssimo. Este programa foi tão brilhante como costumam ser os seus? eu peguei nas palavras que no meu trabalho de casa, no site do governo de Sombra Vinha que o programa era brilhante. Ah, isso é verdade, pois é, que tenho pena, então, pois fomos nós que inventámos isso sobre o nosso próprio programa, tem razão. Sim, eu acho que o público de Guimarães acrescentou brilhantismo ao que já era, soberbo, que é difícil. E portanto, o público está de parabéns. numa cidade tão bairrista como é clubisticamente o Ricardo tem coragem de dizer que aqui mesmo que é orgulhoso ser o sócio de 17.411 do Benfica? Certo, tenho, porque não consigo esconder, toda a gente sabe, eu às vezes penso em ir a Guimarães sem cascola nem camisola, mas é evidente, toda a gente sabe que eu sou do Benfica, portanto, como prezo o facto de ter a cabeça agarrada ao resto do corpo, não tenho vindo ver jogos ao Dom Afonso Henriques. Há uma palavra que eu queria deixar a todos os moranenses e a todos os leitores da revista sobre esta capital europeia da cultura. Alguidade, é a palavra que eu escolho sempre, mas não vou escolhê-la neste momento. Ora, o que é que eu ia dizer? A capital europeia da cultura? Eu vou dizer. Algo que percebi, amanhã vão ter cá o primeiro-ministro, o presidente da República e o presidente da Comissão Europeia. Não queria ter a possibilidade de estar cá para usar uma palavra? Não, obrigado. Já gomei. queria estar longe e, portanto, eu acho isso acaba de ser bem feito para Guimarães, porque tem realmente a capital europeia da cultura, mas também leva os olhos dignitários da nação para aprenderem, não pode ser só coisas boas. Sim, isso acaba de ser um pau de dois bicos. Com certeza. Para vocês saberem, não é só coisas boas isto da capital. Muito obrigado. Agora é. Até à próxima. Agora vou alugar aqui. E aí Amém.